Jurema, o Garroto, né Gracie, que é um lugar nosso que não pode esquecer, o Poço Danta, Lagoa do Fechado, Lagoa da Craíba. Aí tem Lagoa que não acaba mais. É Boa Vista do Zezé, Boa Vista do Meio, a Laguinha das Pedras, esse forró vai ser para vocês todos. E para a dona Zenália que está me escutando na hora desta. Alô, dona Zenália de ouvindo a gente. Música 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 Eita forró, Banda Gordo Serena, isso que é um forró. Vamos aqui ao apoio cultural daqui a pouco, a gente volta com mais seu Calista e seu Gracie Jajá. A gente volta com mais forró, Jajá. Música